Porque o indígena está usando cocá ou está na floresta, aquele sim é o indígena, enquanto se está aqui em Brasília utilizando de um iPhone ou um tênis, seja lá qual for a marca, mas isso não significa que deixou de ser indígena. Isso sim, é o exercício de qualquer um brasileiro, ou quando um indígena vai e utiliza os mecanismos de direito para denunciar a violação dos direitos humanos, de sua comunidade ou de seu povo, que está usando um direito que é acessível, que é direito de qualquer um brasileiro acessar esses mecanismos para se defender e para provocar as autoridades que respondam a uma demanda. Isso não significa que ele está extrapolando o seu direito de indígena ou se não é mais indígena, isso está sendo o exercício da cidadania. Então, por isso que é importante conhecer que os direitos indígenas, eles são específicos, têm...